Fala galera, aqui quem fala é o Luciano Oliveira Hoje estou aqui para mostrar para vocês um pouco dos meus efeitos No caso, tinha algumas pessoas que estavam mandando mensagem para mim Me pedindo para mostrar o timbre e o chip que eu uso Hoje eu não vou botar nenhuma música para tocar aqui, para me tocar junto Mas eu vou mostrar o timbre puro Só vocês escutando o som da guitarra, entendeu? Saindo aqui com o timbre, tá? Então, esse é o primeiro timbre que eu uso Ele tem um pouco mais de camada do que o outro timbre Vou mostrar aqui para vocês Então, esse próximo timbre aqui tem um pouco, mas ele é um pouco mais fechado É, aqui ó Vou amantar um pouco mais aqui Tá vendo? Não tem assim a mesma quantidade de timbre que eu uso De reverbo que o outro timbre que eu mostrei para vocês tem, entendeu? Esses são os efeitos que eu tenho usado Que é esse aqui, ó Que eu gosto de usar, né? A nota está bem prolongada, né? Você toca e a nota fica bem prolongada Porque eu botei sustain aqui Botei um sustain, botei um drive bem bacana Aqui, ó Não está embolando, entendeu? Não tem aquela embolação, não Você joga, ó Bem bacana esse som É... Deixa eu ver aqui E eu tenho aqui um delay, né? Que é uma música também O pessoal gosta de usar É... 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 Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Se você tiver o interesse em ter o timbre Se quiser a configuração desse timbre Só deixa aqui no comentário, abaixo aqui no meu canal Que eu vou aqui liberar pra vocês, tá bom? É isso aí, até o próximo vídeo, um forte abraço É isso aí, tamo junto!